E aí, sejam todos bem-vindos galera no nosso canal, hoje é o YouTube de Farm Simulator 19 galera E estamos iniciando o episódio 65 aqui da nossa série aqui do mapa sul do Brasil Nossa série em busca de um sonho Galera, estou aqui com o nosso case 80 Pra quem não acompanhou o último episódio da nossa série, a gente adquiriu o nosso case 80 Quero até pedir desculpa pra vocês Piazada, porque o vídeo de ontem era passeio às 2 horas E acabou saindo, era 7 e pouco da noite, se eu não estou enganado E ontem também saiu só um vídeo no canal né Piazada, pra quem não sabe Bom galera, também estou com uma novidade aqui pra vocês Eu comprei um volante G29 aqui agora e estou aprendendo a jogar ainda Piazada Então se acontecer qualquer barbeleada, bater tudo o trator hoje Piazada É o segundo episódio que estou gravando pra vocês, por causa que saiu o episódio aí Às 9 horas da manhã, lá do Farminópolis, aonde foi o primeiro episódio gravado com o volante Então estou pegando o jeito ainda Piazada, não coloquei o mod de marcha Eu abaixei o mod de marcha, mas não consegui estar instalando galera Tipo, configurando bem certinho Se alguém puder deixar nos comentários galera, como que trabalha bem certinho com o mod de marcha Eu agradeço, beleza? Bom, no último episódio galera, eu tinha adquirido um guincho preto, certo? Bom, eu troquei o guincho galera, pois aquele guincho eu não estava conseguindo configurar aqui Pra deixar pra mexer no volante, sabe? Então eu acabei trocando o guincho que esse eu consigo erguer e tal Quer ver galera? Esse eu consigo trabalhar tudo no volante, tipo hidráulico aqui pros lados e coisa E o outro eu não conseguia, certo? Então agora com esse guincho ficou melhor, beleza? Bom, vamos levar o nosso 1518, nosso caminhão lá pro campo também Bom, vamos lá galera Agora dá gosto de trabalhar nessa câmera aqui Piazada, ó Bom, vamos virar a volta aqui, né? Fazer o contorno aqui no nosso silo Bom Piazada, eu também não sei como é que vai ficar a minha voz pra vocês Por causa que eu tive que colocar o microfone em outra posição pra tá gravando Então pode ser que fique uma posição meio ruim a voz talvez Mas devagarinho a gente vai se arrumando aqui, beleza? Bom, então vamos que vamos Piazada Vamos lá com o nosso caminhãozão aqui Levar os bags aqui Piazada Já coloquei 3 bags de semente e 3 bags de adubo aqui, tá? Em cima do caminhão Bom, vamos lá galera Vamos que vamos Piazada Vamos lá trabalhar, né? Porque temos bastante coisa pra plantar Eu até comecei, já dei uma passadinha lá na... No canto do campo Com a nossa plantadeira 1113 também Hoje a gente vai estar inaugurando ela, né? Porque é a plantadeira nova aí que a gente adquiriu também no último episódio Pra quem não acompanhou Então é uma plantadeira bem top, galera Bem show mesmo Eu vou deixar o caminhão mais ou menos por aqui, eu acho Ai, que beleza galera Vou tirar as cintas já, né? Desligar aqui ele, beleza Vamos pegar nosso Valtra aqui agora Vamos levar o Valtra lá pro campo também, né? Deixa eu ver, galera Deixa eu ver, galera Se tá bugada a plantadeira da Valtra aqui ou não Deixa eu ver, Piazada Ah, ela tá bugada, galera Ó, imagine, ó Então tu tem que abrir ela de volta Aí ela desbuga, ó Aqui, viu? Vocês tão vendo que ela tá mais... Erguidinha parece, né? Ó, agora sim, galera, ó Aí, ó Viu? Agora ela tá certa Então tem que dobrar de volta pra poder passar na estrada lá Pra gente poder realmente ir pro campo agora Bom, vamos que vamos, Piazada Agora tá tudo arrumadinho Agora podemos ir Deixar a câmera um pouco mais assim, né? Eita, nós, Piazada do céu Não é fácil trabalhar aqui, não Bom, vamos que vamos Essa planteira aqui tá quase cheia já, né? Como vocês podem acompanhar Aí tem 64% Mas eu vou tá colocando um pouco mais de adubo, né? Nela Eu não sei como é que eu vou me sair com o guincho, Piazada Por causa que não é muito fácil trabalhar com o guincho Aqui com o volante, né? E tal Tipo, é mais fácil no caso Só que eu tô meio atrapalhado ainda, né? Então isso acaba prejudicando um pouco Mas devagarinho a gente vai Aprendendo aí a trabalhar, certo? Bom, já vou selecionar aqui também O nosso Ih, galera Eu soltei Os bag Eu apertei no botão errado No teclado aqui, Piazada Utilizei o teclado pra Selecionar semente Eu não deixei isso no volante ainda E eu acho que eu não vou deixar também Aqui, ó Deixa eu só Reabastecer ela Tá, calma aí Deixa eu ver Bugou, né? Aí, Piazada, ó Como vocês podem ver aqui, ó Eu acabei apertando no botão errado, Piazada Foi mal aí Bom, agora já podemos Voltar, né? Fechar as tampas aqui Beleza Tipo, nem todas as funções Eu consegui deixar no volante, né? Galera Tipo, é muitas funções que o Fire Emek tem Então, tipo Umas eu consegui, tipo, ó Acender os faróis, ó Tudo bonitinho aqui, ó Outras, acender giroflex Virar câmera Abrir o cano Tipo, tirar a lona Abrir as tampas e tal Os pisca Essas coisas Mais básicas Eu consegui, certo? Não configurei tudo Do jeitinho que eu quero ainda não, tá? Bom Estamos chegando aqui já Vamos Desdobrando a plantadeira, Piazada Colocar pra cá esse trator Deixa eu ver Enroscou aqui, né? Bota barbeiro Ah, galera Já que esse Nossa, galera Eu sou muito ruim pra trabalhar com isso aqui Beleza Calma aí Aí, Piazada Agora sim Bom Já que vocês viram que ela abriu as tampas aqui de adubo, né? Já que ela abriu Vamos abastecer Por causa que essa plantadeira aqui, galera Esses bags aqui São tudo uns bags meio bugados Esses da frente ali Que vocês podem ver Os primeiros do caminhão, tá, galera? Esses três primeiros São todos meio bugados, tá? Então Era o objetivo meu Tá abastecendo aqui a plantadeira Com eles Aí, galera Agora, ó Tipo, mais O padrão, né? Bom A gente vai plantar girassol Em dois campos, né? A gente vai plantar girassol Nesse campo aqui de cima também, Piazada Aqui, ó Beleza Agora deixa eu só Achar o botão Pra fechar as tampas Dessas plantadeiras aqui Beleza, Piazada Agora É, Piazada É como eu falei pra vocês Os primeiros episódios Gravando com o volante Vai ser um pouquinho Meio enjoativo De vocês acompanharem, Piazada Por causa que eu tô aprendendo A atrapalhar aqui ainda, certo? Não tô Profissa Ótimo Aqui, ó Já bati o trator, ó Deixa eu ver Agora Aí, Piazada, ó Agora já Deu mais certinho Beleza Se vocês escutarem o cachorro Da quase não dá nada, Piazada Liguei a plantadeira Beleza Vamos lá Bom Vou colocar o piloto automático aqui, Piazada Deixa eu ver Eu só tenho que Achar o botão que eu coloquei O piloto automático trabalhar, galera Caramba Deixa eu Ó, achei a buzina Achei o minimapa E pro trator trabalhar Eu não achei ainda, Piazada Deixa eu até ver se é um botão desses aqui É, Piazada Não achei Calma aí Bom, vou colocar aqui no teclado mesmo Que a gente vai ter que utilizar o teclado Querendo ou não Pra algumas funções aqui no Farming Não é só por causa que A gente tá com o volante Que a gente não vai mais utilizar o teclado A gente vai ter que utilizar o teclado Pra fazer algumas Outras coisas, né, Piazada Querendo ou não Bom, vamos pegar um Adubo aqui agora Uma semente Quer dizer O guincho Deixa eu ver como é que eu me saio aqui Com o guincho, Piazada Vamos dar um rézinho aqui devagarinho Aqui, beleza Dá uma erguidinha aqui, ó Como eu falei pra vocês É um pouquinho Tipo, eu tô tentando me acertar, galera Mas não é tão fácil assim Beleza Vou dar uma erguidinha aqui, ó Mas, credo, Piazada Isso acertamos na primeira Vamos dar um maior rézinho Deixa eu dar uma puxadinha pra cá, ó Aí, Piazada, ó Mas, credo Tá abastecendo a plantadeira aqui, então Bom, acho que tá bom esse Esse pouco que a gente colocou aqui Vou deixar Vou dar um ré aqui Vou deixar o trator mais Pra cá, ó Beleza, Piazada Bom, vamos pegar o nosso trator, né Olha que o Valtra tá plantando O BHzão Daqui a pouco a gente vai ter que colocar semente No BH, né Bom, vamos fechar as tampas aqui Da nossa plantadeira Galera, eu vou continuar lá embaixo Onde que eu já tava Tipo Lá na ponta do campo mesmo Piazada, só tem uma coisa Eu não tô conseguindo Eita, nós Aqui, ó Eu só não tô conseguindo Colocar Abrir os marcadores Dessa plantadeira, tá Nem com o teclado Eu não tô conseguindo Então, sei lá se Ela realmente funciona Os marcadores ou não Bom, vamos lá Vamos plantar aqui Vamos tentar Trabalhar um pouquinho Na câmera assim Piazada, ó A gente pode dar uma olhadinha, ó Aqui, ó Vamos tentar plantar mais certinho Aqui, ó Aí, piazada Ó, as credo Nosso TM 7080, tá Não 7040, tá Piazada Errei a numeração do trator Que burrão Bom, vamos que vamos Vamos no plantio do gira Gira aqui Vamos dar uma olhada aqui Beleza Ah, galera Vai ficar meio falhada Essa planta nossa Eu achei Nós não somos muito bons De zoio Já Imagina plantar Desse jeito aqui É, apesar de eu não tô Me acertando muito bem No volante ainda Mas a gente vai Aprendendo devagarinho, tá Tipo, a gente vai Que vai Aqui, ó Dá uma ajeitadinha Na câmera aqui, né Bom, vamos ver Vamos Vai pra frente um pouquinho Eu acho que mais ou menos Por aqui Eu ergo a plantadeira Piazada Aqui no No milharal do vizinho Aqui, beleza A gente já abaixa A plantadeira De volta Ó, e pau no trator Piazada Eu acho que mais ou menos Por aqui é assim Se eu deixar o trator Por aqui é assim Eu acho que não vai Ficar falhado, né Deixa eu até dar uma olhada Não, acho que aí Vai ficar bom, galera Aí, ó Se funcionasse os marcadores Seria bom, piazada Mas como não tá funcionando Os marcadores aqui Dessa plantadeira Eu acho que o melhor Seria a gente plantar Com o BH, né Eu acho que no episódio Amanhã a gente vai Plantar o soja, piazada Eu não vou Finalizar em off Eu vou finalizar Na verdade em off Só esses campos aqui Que é o girassol E os outros campos Talvez Eu comece a plantar o soja Mas não garantam nada Pra vocês Aí no episódio Amanhã a gente finaliza O... Tipo Comecemos e finalizamos O episódio No plantio do coisa, né Do... Do nosso Soja, piazada Nossa plantadeirinha aí, ó Eita nóis, piazada Olha o tamanho da faia aqui Que eu ia tá deixando Deixa eu só endereitar a câmera Aqui Isso, galera Tipo O meu volante Piazada não é novo Tá? É usado Então Tipo Eu comprei ele É um G29 Mas ele tem o câmbio do G27 Então como... E funciona, tá Galera Funciona no ETS Tudo normalzinho Antes que vocês me perguntem Se funciona Funciona tudo certinho Tipo Aí como no... No câmbio do G27 Tem mais opções Tipo de botões E tals Eu deixei até no... Nos botão do câmbio Essa função aqui Da câmera Piazada Vocês podem ver Tipo Nem no mouse Eu tô mexendo, galera Isso aqui é tudo No câmbio do G27 Aí tipo No câmbio do G27 Deixei pra acender luz De trator Essas coisas e tal Tipo Giroflex também, né Bom Vamos dar uma olhada aqui Ver como é que tá ficando Aqui tô fazendo Meio que reto Piazada Que seria aqui Os arremates, né Então aqui Até que dá pra fazer Assim meio que Sem erguer a plantadeira Acho que é um plantinho Meia boca Piazada A gente diz aqui Ele é massa Só até a gente pegar o jeito Até o carinha Tô deixando o arremate E eu não tô deixando o arremate Piazada Aí tô desonrando A pátria, né Vamos erguer a plantadeira aqui Acho que tem que dar um ré, né Piazada Aqui, ó Beleza Deslimar um pouquinho Aí, galera Acho que aqui Eu não vou bater no caminhão Ah, vou enroscar Nossa, sorte Que é bugado Piazada Vocês viram A plantadeira já abriu As tampas de volta Pra abastecer, né Calma aí Apertei até na buzina, galera Ó Bom, aqui daí Ó, galera Como eu falei pra vocês Ó, no botão Deixei as luz O giroflex Como que aqui não tem ainda, né Tem algumas outras opções Aqui que eu não vou ficar mexendo muito Senão daqui a pouco Eu até aperto Pra desengatar a plantadeira Se não Se duvidar Piazada Então Aí, piazada Espero que vocês estejam gostando Do vídeo, galera Eita, nóis Olha o motorista ruim aqui, piazada Depois que eu pegar o jeito, piazada Aí vocês vão ver O que é jogar Fireman Lembrando, galera Hoje pra vocês é quinta-feira, né Quinta-feira Segunda-feira Piazada da semana que vem Que é dia 1º de fevereiro A gente vai iniciar A nossa nova série Aqui no canal, tá Uma sériezinha Que vai sair todos os dias Às 9 horas da manhã Pra quem quiser Tá acompanhando, tá Então vai ser uma série Na Granja Guará É uma sériezinha top A gente vai gravar No multiplayer Junto com o Guilherme Então A gente vai tá encerrando Essa série atualmente Que tem às 9 horas Que é a série do Farminópolis Até hoje A gente explicou um pouco, tá Sobre o que vai acontecer Na série e tal Nos últimos episódios Aí Se tu não conferiu Dá uma conferidinha aí, galera Dá uma procurada no canal aí O vídeo das 9 horas da manhã, tá Qualquer coisa Coloca a série Farminópolis Que provavelmente Tu vai encontrar Nossos vídeos aí, beleza E caramba, galera A gente já tá chegando Nos 6k e 500, né A gente chegou ontem Quarta-feira Não, ontem terça-feira Pra mim é ontem, galera Que eu tô gravando o vídeo Na quarta, tá Mas então A gente chegou terça-feira Nos 6k e 400 E a gente já tá chegando Hoje, quinta-feira Nos 6k e 600 E meio 6k e 500 No caso, tá, galera Então Quero agradecer a todos vocês Que estão se inscrevendo aí Deixando aquele like, né Que é bem importante Pra série E agora, galera Quero dizer pra vocês aí Que eu também vou dar Uma Mais estabelecida Em mim mesmo Tipo, um up pra eu começar a responder mais Tipo, vocês inscritos aí Que eu sei que vocês estão Comentando bastante E eu acabo não respondendo, né Então isso eu tenho que parar E começar a responder vocês E galera, lembrando Me esqueci de tirar a amostra do solo Desse campo aqui Pra quem não sabe É o primeiro plantio do campo Caramba, galera Como é que eu fui me esquecer De tirar a amostra do Análise do solo, né Bah, eu acho que eu vou tirar depois, galera Eu vou alugar o implemento Em off mesmo Vem aqui, tiro E no episódio de amanhã Eu mostro pra vocês Bem certinho Como é que ficou aqui, beleza Então eu vou fazer isso aí Em off mesmo Bom, vamos trabalhar um pouquinho A câmera de dentro De volta Acho que mais ou menos Por aqui, pesado, ó Pelo que eu pude acompanhar Lá por fora Deixando o trator Mais ou menos Por aqui, assim, ó Com o Paralama ali da roda Um pouquinho A coisa mais padrinha Do que o rastro Do último plantado Não vai ficar falhas Deixa eu ver Ó, viu Então eu acho que Mais ou menos Eu tô me achando Depois que eu me achar Bem certo com o trator Aqui, ó, galera A gente vai tentar Trabalhar Mais Aqui nessa Câmera, certo? Aí vai ficar mais legal Aqui pra gente Trabalhar, né Bom, vamos que vamos Pesada Saí na câmera aqui Pra gente poder Erguer a plantadeira Senão eu vou erguer a plantadeira Uns 40 metros antes Da hora Aqui assim Mais ou menos Tipo, eu sou meio Cavalão pra fazer a vorta Ainda Meio facãozão Nem meu pai diz Pesada Pra fazer a vorta Aqui com o volante Ainda Tipo, tem hora Que eu acerto Tem hora que eu erro Tudo Tem hora que, tipo É pra Virar bem certinho Eu viro tudo ao contrário Galera Vocês tem uma ideia Então Aí, pesada Ó Ascrelo Pesada Então Espero que vocês tenham gostado Do episódio aqui Do nosso plantio Do girassol Como já falei pra vocês Vou finalizar Esses dois campos De plantar girassol Aí Começa o plantio Do soja Lá no campo 69 Que é o campo Da nossa fazenda Finalizo Lá também o soja E no episódio Amanhã A gente planta O campo 61 E o campo 62 De soja E daí a gente finaliza O episódio Por lá mesmo O episódio de amanhã Também, tá? Então No episódio de amanhã A gente finaliza Os plantios aqui Da nossa fazenda Aí depois A gente vê O que faz Nos próximos episódios Aqui da nossa série Beleza, galera? Então A gente vai encerrando Por aqui Desejo a vocês Aí um ótimo Uma ótima Tarde também, né? Um final de tarde Pra todos vocês aí E é nóis, galera Um forte pra todos vocês Sim, com Deus Se cuidem É nóis, valeu Falou, galera É nóis, valeu É nóis, valeu